Bom, e agora eu tenho o prazer de conversar com a doutora Aline Padilha, ela é psicóloga e vai conversar comigo nesses tempos de quarentena, de covid-19, todo mundo sabe que tem um mal muito grande, chamado depressão, que as pessoas muitas vezes ignoram. Nesses tempos, doutora, de como não viram, quais são as dicas que a pessoa tem pra passar pra gente, pra pessoa não enlouquecer de uma vez, trancada, pode começar a falar, tudo bem? Tudo bom, prazer falar com você também. É importante a gente perceber que esse é um processo, nós estamos vivendo num tempo onde esse tempo ele vai passar, né? O que acontece? As pessoas, elas têm ficado muito ansiosos por conta de toda a informação de fake news que, infelizmente, por conta também da pandemia, isso acabou se agravando. Mas uma das dicas que eu posso dizer é manter calmo, seguir as orientações que o Ministério da Saúde tem nos dado frequentemente, a Organização Mundial de Saúde. Se a gente conseguir seguir todas essas orientações e sabendo que essas orientações é pra que não tenha o aumento da curva, perfeito. Esse tem que ser o pensamento. Ficarei... E como é que pode combater essa ansiedade, doutora? Ficando em casa? Às vezes as pessoas não moram numa casa, moram num apartamento muito fechado. Tem dicas específicas pra essas pessoas que se trancam muito dentro do quarto, por exemplo? Sim. Principalmente pra turma que não tá estudando, que mora em apartamento. Essas pessoas trabalham, essas pessoas são empresárias, estudam ou são estudantes. Deixa eu ficar aqui um pouquinho planejando como é que vai ser, o que eu preciso traçar pros meus negócios, que novas estratégias eu preciso desenvolver, porque isso, inclusive os empresários e os próprios estudantes, eles precisam buscar estratégias pro pós, né? Como que eu vou conseguir vencer toda essa questão? Então, assim, vou fazer o almoço, vou cuidar dos serviços de casa, vou cuidar de uma planta que antes não era eu que fazia esses cuidados, então vou procurar cuidar, vou observar coisas que eu não tinha o cuidado de ver antes, como o armário que faz muito tempo que eu não organizo, uma conversa com o filho que faz tempo que eu não converso, um amigo distante que eu acho que mora em outro país e a gente tem as redes sociais como nós estamos fazendo aqui, bater um papo, trocar ideias, tem várias outras, hoje, Natan, eu te falo que os meios de comunicação, ele é um grande aliado, porque você pode desenvolver rodas de conversas, inclusive através do FaceTime, do próprio WhatsApp, então você pode ali gerar várias situações. Que tipo de cuidados os pais devem ter com os filhos e adolescentes, doutora, que não podem fazer, que estão em quarentena? Por exemplo, no condomínio, tem condomínio que todas as áreas comuns do prédio estão proibindo circulação, então realmente dentro de casa, então de que forma esses pais têm que dialogar com os filhos? Quais são as dicas que a senhora tem, doutora, para passar? É bem complicado, se a gente pensar, é complicado e é fácil também, porque o que a gente observa, esses pais, eles acabavam não tendo muito contato com esses filhos, né, Natan? Exato. Claro, por conta do trabalho, da escola, da vida corrida. O importante é desenvolver brincadeiras lúdicas que os pais, sabe aquelas brincadeiras que tem gente de tabuleiros, de jogos que nunca mais se jogava, favorecer esses encontros ali, porque realmente precisa-se evitar esses lugares comuns, né, então brincadeiras, roda de conversa, um jogo de dominó, um jogo de cartas, um baralho, né, um jogo lúdico, mas é favorecer. Vamos fazer o almoço junto? Eu faço, você corta, o outro lava a louça, o outro junta o lixo, então favorecer as atividades comuns juntos. Isso pode ajudar com que não fique aquele tédio de ficar só em casa ou deitado, né? É, mas isso vai acontecer, viu, Natan? Se eu te disser que vai ser inevitável que o isolamento não vai trazer sintomas de irritabilidade, é tédio, ansiedade, sintomas de depressivo, irritabilidade, isso infelizmente vai acontecer, né? Infelizmente o confinamento... Você acredita que esse aumento do confinamento, isso pode causar outro tipo de doença nas pessoas, doutora? Pode, pode sim, pode sim. A gente já tá o quê? Há quatro semanas? Quatro semanas? Dependendo do tempo, é possível que pessoas que já tenham sintomas de ansiedade, isso possa aumentar um pouco mais. Pessoas que já tenham sintomas ao longo do seu dia de depressão, provavelmente isso pode... Transtorno próstraumático, por exemplo, isso pode acontecer, né? Porque a turma tá... Não posso sair, não posso ir na área comum, não posso ir ali, não posso ir pra escola, então pode desenvolver, por exemplo, um trauma, um estresse próstraumático, é possível sim, infelizmente. Entendi. Doutora, e como é que o senhor tá... Também, já falando da senhora no caso, como é que o senhor tá lidando também com ser quarentena? A senhora como psicóloga e tal, como é que o senhor tá lidando com tudo isso? Ela tem saído, tem ido no mercado, ou tá só em casa? Tenho saído, a gente tem que falar a verdade, né? Tava atendendo, tenho atendido online, emergência, às vezes eu saio pra atender também, mas uma das dicas que eu posso dizer, Natan, é não ficar com excesso de informação. Eu sei, eu saio pra ir na drogaria, eu saio pra comprar alguma coisa, quando saio álcool na bolsa, claro, a máscara, sem muito contato com as pessoas, fazendo todo aquele ritual de não se aproximar muito, então eu tenho feito isso. E uma das outras dicas que eu realmente não tenho feito é ouvir ou ler excesso de informação que não são verídicas. Então, isso... E eu confesso... Diminuir, eu faço fake news, né? Cortar 100% é fake news. Cortar é fake news, sabe? E eu tenho feito isso. A senhora tá também fazendo atendimento online, da sua casa mesmo, também. Sim, sim, tenho feito online, até porque os meus pacientes, eles são... Alguns são idosos, então eu não posso, por eles estarem no grupo de risco, né? Então, eu não tenho feito atendimento presencial. Se vou, é um e só, né? Então, tenho feito em casa, sim. Mas agora, esse atendimento foi autorizado, inclusive, já pelo Ministério da Saúde, que os médicos podem atender online e tudo mais, né? A medicina, né? Pela internet. Foi autorizado agora, então tá tudo dentro dos padrões, não é isso, doutora? Sim, sim, exatamente. Todos os conselhos acabaram autorizando, né? E a gente teve que fazer algumas formações, alguns encontros de maneira virtual pra estar dando suporte pros nossos pacientes nesse momento. Legal. Doutora, e qual é a dica que você tem também pros profissionais que estão na linha de frente, né? Os enfermeiros, os médicos estão na linha de frente nesse momento também, porque estão vendo ali tudo o que tá acontecendo. Nós estamos vivendo um momento muito delicado aqui no nosso estado. Estamos aí no ranking em todo o país. Então, a cabeça desse profissional deve estar muito ali zoada, né? Qual é a dica que você tem também, então, pra dar pra esses profissionais da área de saúde, doutora? Nossa, tua pergunta. Foi a única pessoa que me fez essa pergunta em relação aos sintomas pros profissionais da saúde, né? Então, assim, infelizmente eles podem estar desenvolvendo vários sintomas, Natan, como insônia, número de ansiedade muito grande, exaustão, dificuldade, esse profissional, dificuldade de se manter isolado, o que mais que eu posso dizer? Dificuldade de concentrar-se nas suas atividades em casa. E esses profissionais, eles precisam realmente, como suporte, como orientação, tentar chegar em casa e esquecer que eles não estão mais no seu ambiente de trabalho, que eles estão em casa precisando se cuidar, né? E cuidar dos seus também. Então, tentar descansar, tentar se alimentar, conversar ali com o que for necessário, com seus filhos, com seus pais, com seus netos, na medida do possível, mas tentar se desligar desse meio de cuidado que é o que eles estão fazendo. Porque é o trabalho, né? Eles são nossos heróis nesse momento, né? A polícia, o grupo de bombeiros, os médicos, né? E a gente tem que entender que esse trabalho é conjunto. A perda na economia, todo mundo sabe que é em todo mundo. Não é no Amazonas, não é no Brasil, é em todo mundo. Nós vamos ter essa perda. A gente tem que ter essa consciência de ficar em casa, de orientar, de nos ajudar e fazer as coisas com que isso passe da melhor maneira possível. Sim, e perfeito também o que você está falando. Estamos vivendo num período de crise, a gente pode também considerar, é uma crise, né? Não é no Amazonas, não é em Manaus, é no mundo inteiro. E nós precisamos ter essa consciência. Os prejuízos econômicos, certamente, eles vão acontecer, eles estão acontecendo, mas nós precisamos, nesse momento, compreender que é necessário viver esse isolamento social com o objetivo, inclusive, Natan, inclusive de cuidar dos nossos profissionais que são da linha de frente, como você acabou de falar, e também das pessoas que não têm aquela condição de estar no lugar adequado com uma turma que mora num lugar mais, que não é tão privilegiado, que não tem todo o suporte. Então, nesse momento, é importante a gente compreender que terá prejuízo, teremos prejuízos econômicos, mas provavelmente teremos muito mais se essas pessoas que estão em situação vulnerável forem mais atingidas, que provavelmente poderão também ser os mais atingidos, né? Então, são dois grupos importantes que eu gostei da tua pergunta. São as pessoas que estão em situação vulneráveis, que são os nossos profissionais da linha de frente, mas também a população que não tem os mesmos cuidados e as mesmas possibilidades de comprar um álcool em gel, de comprar uma máscara frequentemente, de deixar... Muitos estão ainda pegando o ônibus, saindo. Então, quanto menos pessoas tiver na rua e a gente conseguir realmente diminuir um prejuízo social, econômico e psicológico, a gente também pode diminuir. Doutora, então, a gente está deixando aqui, nesse momento, o seu e-mail, o seu Instagram, o seu contato, para as pessoas que tiverem algum tipo de dúvida, quiserem conversar com uma psicóloga, uma das melhores menores, você está aqui conversando com a gente, que é a doutora Aline. Muito obrigado por receber aí na sua casa, sei que você não tem uma agenda aí para atender outras pessoas e obrigado por ter atendido a gente e, se Deus quiser, a gente vai sair dessa mais forte do que nunca. Vamos ir com ideias e transformações e projetos novos, porque sempre depois de uma crise, de uma dificuldade, coisas boas também virão por aí, eu acredito. Ok, doutora. Muito obrigado e qualquer coisa eu lhe chamo, hein? Pode chamar. Pode chamar. Obrigado, Tô. Tchau, um abraço.